Olá galera, beleza? Não tá nem ligado. Vamos ver se eu consigo fazer um pão caseiro aqui. A mulher tá doida com vontade aí. Vamos ver se eu consigo fazer. Fiazinha limpinha já. Pra agradar a mulher. Cê tá doida. Daqui a pouco nós voltamos. O que a gente tá fazendo pão é no nós, viu? Cê tá doida. Tome ele massa. O negócio é sorrar agora, viu? Daqui a pouco leva a horta. Aí galera, a bagunça foi feita, viu? Agora nós colocamos aqui, ó, nos pratos. Vamos ver como é que fica aqui. Vou deixar crescer agora por uma hora. Beleza? Vamos aí botar no fogo. Chama! E bora lá galera, ó. Olha a diferença. De um pro outro. Ela desse tamanho. Ó, tá cresceu. Deu boa, né? Cê tá doida. Que boa, galera. Aí, ó. Tamanho da massa. Como eu fiz. Depois que descansar uma hora. Ó, também ficou. Agora eu vou sovar mais um pouquinho. Deixar descansar até dobrar o tamanho. A forma já untada. Coloquei aqui. Vamos ver se vai crescer um pouquinho. Daqui a pouco nós botamos no forno. Enquanto isso, nós já temos alguma coisa aqui no forno. Deixa eu ver como é que... Ó, o rei bichão crescendo. Cê tá doida. Bora que bora. Aí galera, 25 minutos. E prontinho. Quatro pãozão aí, top. Daqui eu deixei mais clarinho. Porque eu gosto mais clarinho. Minha esposa gosta mais escurinho. Eu deixei aqui. Eu não posso comer muito pão. Tô na dieta braba aí. Tinha um só que dá pra... Hoje, amanhã e depois. E aqui ela leva pra... Serviço. Come aí. Com vontade. Os pãozinhos foram da hora. 25 minutos assando. Agora eu vou deixar esfriar. E meter pra dentro. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos, bebê. Uau. E aí? Uau do céu. Assim que cê queria? Parabéns, irmão. Nossa, a razão. Que da hora. Esse aqui é mó pãozinhos. Tem que passar um pouquinho. Vou cortar esse aqui. Uau. Você não abriu nenhum, hein? Não. Tive que cê abriu, é. Sim. Olha isso. Tá legal, amor? Nossa, amor. Top. Já vou pegar esse... Sente cheirinho. Vem aqui. Sente o cheirinho. Sente o cheirinho. Olha. E aí? Meredito. É assim que cê queria? Uhum. Tá aprovado? Uhum. Continue assim. Me dá um abraço, pessoal. Abraço, galera. E tudo de bom.